Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou a Ayla. Oi, eu sou o Antrim. Oi, eu sou a Vanessa. Olá, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha prima Fernanda e a minha prima Vanessa. E o meu irmão. Então, hoje a gente tamo aqui que pra fazer um vídeo muito especial que a gente vamos lançar hoje, que é as cenas do Titanic, galera. Então tá bom. Então, dá o seu like, se inscreve no canal aqui, aqui embaixo, apega o sininho da notificação e calma, falta mais uma coisa. Tá faltando de uma coisa. Vamos visitar o site da Ótica Corporal, nossa patrocinadora oficial. Vamos começar o vídeo. Hoje a gente vamos começar a gravar a cena do Titanic. Então, então, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora lá começar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. And spaces between us You have come to show you the world Rose, o que você está fazendo? Essa abdôme não tem mais sentido pra mim Eu quero me jogar Não, Rose, não faz isso Você é boba, Rose Você é boba, Rose Você é boba, Rose Você é boba Eu estou voando, Jack Eu estou voando Small, you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Love can touch us one time And last for a lifetime And never let it go till we're gone Hoje o clima tá blue Raja alugada Dente do bom e as doi nasanhada Hoje o clima tá blue